Vamos lá, Amanda, a pergunta é sua. Rapidamente, presidente. Eu queria saber como o momento político atual é diferente do momento político. O senhor fez prognósticos no final de fevereiro. Foi a última vez que o senhor esteve conosco na Opinião no Ar. O Arthur Lira estava recém-eleito presidente na Câmara. Hoje a gente tem o CPI da Covid, o presidente mais acuado, uma altercação aí, uma rusga entre as instituições. Como é que o senhor vê o momento político atual? O ser humano não é fácil. E na política fica um pouco mais complicado. Você imagina, nós já temos o vírus para nos livrarmos definitivamente dele. Saímos dessa pandemia que já custou caro ao mundo, ao Brasil e a todos nós, com as mortes, o susto, a sociedade está intranquila e tal. É uma página que a gente tem que virar de uma vez. Temos a dificuldade econômica devido à pandemia, enfim. Tudo que nós precisaríamos é ter uma crise política junto. Não há necessidade. O nosso inimigo, número um, é o vírus, que a gente tem que destruir. Se não tem a cura, pelo menos agora temos as vacinas, temos que vacinar a população, imunizar todo mundo e virar essa página. Temos que recuperar a economia, o emprego, o trabalho, principalmente daqueles autônomos que foram muito afetados. A indústria até que teve um desempenho, tem tido um desempenho positivo. Mas os autônomos, o comércio, serviços, tem muito a recuperar. E a gente precisa recuperar isso tudo. E, enfim, temos que nos adequar aos novos tempos, da quarta revolução industrial, uma verdadeira revolução tecnológica, o mundo passa e tal. Não precisaria ter uma crise política provocada... O senhor acha que nós temos uma crise política hoje. Provocada por uma CPI no meio da guerra. É você fazer uma CPI no meio da guerra para apurar fatos da guerra. Nós estamos na guerra contra o vírus e ainda não terminou e tal. Então, nitidamente, tem aspectos políticos, interesses políticos. Começa com foco, vai para outro foco, muda para o terceiro foco e tal. Não sei se para o Brasil é o momento ideal disso daí, mas eu creio que tudo isso, no decorrer das próximas semanas ou meses, isso deve virar essa página. Eu creio que há uma data aí de setembro, outubro, me parece que é outubro. E eu espero que a gente termine o ano não só livres do vírus e livres da pandemia, mas também livres de um cenário complicado político. A gente ter, vamos dizer, estabilidade política, tranquilidade política para ter uma recuperação forte da economia e o ano que vem se discute política. O ano que vem é ano de eleição, principalmente a partir de meados do ano, ok, vai se falar de política, até porque vai ser um ano eleitoral, isso faz parte da democracia e tal. Mas não é o momento ideal nesse momento que nós estamos vivendo, ainda sem nos livrarmos do vírus, ainda sem recuperar a economia, ainda com desemprego, com gente passando fome, ficar criando uma crise política aí. Quando termina um assunto, cria um outro e a CPI vai andando aí. Então é isso, eu até te confesso que eu não acompanho até com muito detalhe a CPI, eu me ocupo com outras coisas, mas eu... Faz muito bem, faz muito bem. Mas parece que o presidente cria bastante dessas crises políticas, não só a CPI. O presidente tem um jeito dele, ele tem um jeito dele que já conhecido, ele foi eleito o jeito dele, tem muita gente que é assim, que tem um jeito. Aí quando é eleito, no dia seguinte levanta o nariz e muda de jeito. Ele não mudou o jeito dele, o jeito dele de antes da eleição, o jeito dele depois que foi eleito, o jeito dele é aquele jeito espontâneo, ele fala e tal. O que eu tenho notado, ele é um pouco estressado. Estou notando que talvez essa pressão toda junta. Você ser presidente de um país já causa um estresse natural, porque estamos saindo de uma pandemia, a questão econômica, enfim. E você soma esse ambiente, uma pressão em todo dia, novidades no campo político e tal. Eu não sei se para o Brasil é a melhor coisa, entende? Então o que eu espero é que rapidamente se esclareça, naturalmente, nada a esconder, se esclareça tudo aquilo que precisa ser esclarecido, mas que não fique sendo realimentado por interesses políticos adversos e prejudicando o Brasil. O presidente criou até a crise hídrica, não está chovendo por culpa dele também. Bom, presidente Paulo Schaaf, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Opinião no Ar. Amanda, Silvio, Rodrigo. A gente volta amanhã ao meio-dia em ponto. Até lá, boa tarde.